É noite e o carro está rugindo Parecendo fera Voando baixo em campinas Na via Anhanguera Já estou vendo ao longe a linda e doce ribeirão Toda iluminada feito um céu no chão Na noite azulada de uma primavera A saudade já não cabe no meu coração Grudada como a paz na estrada Os pneus no chão Uberaba e Uberlândia já deixei pra trás Em Tubiara entrando em Goiás Quase que eu decolo, fui de um avião Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Abris aqueles olhos lindos que eu já cheguei Esses olhos deluscentes que eu busco agora Se me chamam com desejo Tanta correria Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Pois passei a noite voando sozinho Dentro desse carro pela rodovia Ei, Goiânia Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Eu caminhei sozinho E pela rua Falei com as estrelas e com a lua Deitei no banco da praça Tentando te esquecer Antoneci e sonhei com você No sonho você veio provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora que lá no ponto alto do rodo Já é a dia Se eu guarda, eu não sou vagabundo Se eu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente, sou um cara carente Eu dormi na praça Eu dormi na praça Pensando nela Se eu guarda, seja meu amigo Me planta, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe Vida sem ela Eu sonho você veio E aí E aí E aí E aí E aí